Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a suavização de imagens utilizando o filtro de mediana. A gente já tá aqui com o nosso Octave aberto, vamos navegar aqui até o nosso banco de imagens e vamos abrir o nosso script para processamento de imagens por mediana. A gente vai reproduzir o experimento que nós temos aqui na apostila. A gente vai usar, continuar usando a figura da borboleta, para a gente ver qual é o efeito da mediana, do filtro de mediana sobre essa imagem. Lembrando que o filtro de mediana é um filtro não linear, que, portanto, não admite inversa. Vamos lá então. Então, aqui nas primeiras linhas a gente vai, como sempre, limpar as variáveis da memória, fechar as figuras e também carregar aqui o pacote de imagens. Em seguida vamos ler aqui a figura da borboleta e vamos fazer a exibição. Então tá aí nossa imagem. Aqui a gente está definindo o tamanho do filtro, né? Vamos colocar aqui, vamos deixar o tamanho 7 por enquanto aqui e aqui é a nossa função que vai aplicar o filtro de mediana na nossa imagem. Essa função é a imagem. Essa função é a medfilt2. Como argumento, a gente está passando aqui o arquivo, né? A variável que contém a nossa imagem e também o tamanho em linha e coluna do filtro que a gente quer aplicar. Nesse caso, 7 por 7. Vamos visualizar o resultado. Então aqui a gente tem o resultado da aplicação do filtro de mediana. A gente percebe que esse filtro, ele suaviza a imagem, mas a degradação das bordas, ela é um pouco menor do que o que acontece com o filtro de média. Vamos aumentar aqui o tamanho da máscara. Vamos aumentar aqui o tamanho da máscara só para a gente ver bem o efeito. Vamos colocar aqui 15, 15 por 15 e vamos executar de novo. Percebam que quanto maior o tamanho da máscara, maior é o efeito do borramento, né? Do filtro. Vamos colocar aqui mais uma vez. Vamos colocar aqui 21 só para exagerar executando. Olha lá. Então aqui a gente tem já um resultado bastante exagerado. Vamos fechar essas imagens todas. Se a gente quiser fechar as imagens todas, ó, que a gente tem aqui, a gente pode usar o comando, né? Close all. E a gente vai fechar todas essas imagens aí. A gente já não tem mais elas abertas. Vamos agora fazer o seguinte, vamos criar uma cópia dessa figura de novo, dessa vez com ruídos, né? Ruído do tipo sal e pimenta que a gente já viu no vídeo passado. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Então aqui a gente tem a imagem com ruído do tipo sal e pimenta. E vamos aplicar agora o nosso filtro de mediana em cima dessa imagem. Vamos reduzir aqui para 7 o tamanho do filtro. E vamos aplicar aqui esse filtro de mediana. Então olha lá. Percebam que a gente conseguiu com o filtro de tamanho 7 por 7, a gente eliminou os ruídos do tipo sal e pimenta sem degradar tanto as áreas de transição entre tonalidades que são as bordas da imagem, tá bom? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal.